MC Bia, a louca bebê É só de gato, original e sem cópia Moe tá do crime, é o close vilão Beat na base, entre o peso e a gravidade Se usar na voz? Ai! Bro? Diamante na orelha de Lala, nós tá pegado Baseado, tá na mente e o cabelo disfarçado Dá uma olhada no PV, a localiza, já mandei Seus tuto pique-shake, no cavalo eu sou o rei Vou arrastar aquela mãezinha com o bronze que cabula A marquinha no cinto e a marquinha na bunda Hoje eu vou te massacrar, te fudo sua vagabunda E bronze é mãe A marquinha dourada deixou o novo maluco Cheio de tesão, ele empurra tudo Falou no ouvidinho que vai fuder minha jota Na onda da maconha, sentou na sua pirão Empurra tudo, seu canal bate forte na minha boca De latim, bota tudinho, já sabe, fico maluco Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Já sabe, fico maluco, é depois me bota de quatro Várias posições, machuca, já garante E o replay pra nato, a pirota, senta, de latim, bota tudinho Bota, 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 bota O homem mau DJ William Beto, toma o meu DJ Diamante na orelha de Lala Mas tá pegado, baseado, tá na mente E o cabelo disfarçado Dá uma olhada no PV, a localiza, já mandei Sextou, tô pique, shake, no cavalo, eu sou o rei Vou arrastar aquela mãezinha com o bronze que cabula A marquinha no pinto e a marquinha na bunda Hoje eu vou te massacrar Te fudo sua vagabunda E bronze é mãe A marquinha dourada deixou o novo maluco Cheio de tesão, ele empurra tudo Falou no ouvidinho que vai fuder minha chota Na onda da maconha, sento na sua pirão Empurra tudo, seu canal bate, bate na minha boca Se latim, bota tudinho, já sabe, fico maluco Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Já sabe, fico maluco, é depois me bota de quatro Várias coisas, eu machuca, já garante E o replay pra na tua piroca Sentar, de latim, bota tudinho Bota, 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 bota Vitinho na base Do homem mau Fete o peso e a gravidade Inscreva-se, canal DJ Willian A média do momento